Olá amigos, aqui quem fala é o José Gonçalves e é com grande satisfação que eu venho postar mais este vídeo no canal do José Gonçalves dos Santos no Youtube Bom, eu estou com o segundo vídeo aqui, eu tinha feito o primeiro a viagem desse ônibus da Motoshop eu tinha feito a viagem de Curitiba a Guarapuava agora eu vou fazer, nesse segundo vídeo, uma viagem de Guarapuava a Cascavel já para mostrar a nova rodoviária de Cascavel no modo de mapa de Telme que vai ser atualizado, vou só dar uma olhada aqui vai ser atualizado com essa rodoviária e mais a nova rodoviária também de Ponta Grossa na versão 8.9 do modo aqui e ali, estou chegando aqui na rodoviária, na rodoviária de Guarapuava para fazer o transporte de passageiros até a rodoviária da cidade de Cascavel no oeste do estado do Paraná então estou chegando aqui na rodoviária então estou fazendo essa viagem também, que nem na primeira, para fazer um teste para fazer um teste de tempo, de distância e de rodoviária então vamos vir aqui estão ali os passageiros esses passageiros que nós vamos fazer o transporte até a cidade de Cascavel então vou fazer essa viagem aqui de Guarapuava a Cascavel então distância da viagem, 276 quilômetros é quase a mesma distância entre Guarapuava, Curitiba, Curitiba, Guarapuava e Cascavel praticamente a mesma distância então horário previsto 4 horas e 28 minutos então é mais ou menos isso também na vida real é mais ou menos esse tempo de viagem com o ônibus da princesa dos campos que faz essa linha Guarapuava e Cascavel então é mais ou menos o mesmo então vamos ver se nós conseguimos ser imprevistos aí ver se a gente consegue percorrer essa distância mesmo no horário mais ou menos previsto que fica entre 4 horas e 4 horas e 30 minutos mais ou menos em torno desse tempo é a viagem na vida real mesmo então aqui nós vamos ter que levar mais ou menos esse mesmo tempo e percorrer mais ou menos a mesma distância então aqui dá 276 tirar um pouquinho de dentro das cidades que a gente sai aqui até na BR e de lá na cidade de Cascavel na área urbana também então é mais ou menos 250 quilômetros de estrada e mais a parte urbana das duas cidades então somando aí no total de 270 276 mais ou menos isso mesmo então vou pegar agora a Guarapuava e Cascavel vou pegar o trabalho então o nosso horário aí pra fazer conta não vai ficar muito legal aí com o horário que tá 8h38 então vou esperar até 8h40 então se fazer... vamos colocar 4h30 pra ficar mais exato a nossa conta de tempo previsto de viagem 8h40 então seria 9h10 10h10, 11h10, 12h10, 11h10, 12h10, 13h10 então nós teríamos que chegar às 13h10min no máximo na cidade de Cascavel então vamos lá saí aqui da plataforma do embarque e vamos sentido a oeste do estado pela BR-277 não está vendo ninguém lá atrás está saindo bem devagar aqui aqui seria representando o bairro do bom sucesso da cidade de Guarapuava onde fica a rodoviária da cidade então vamos direção aqui agora à Avenida Manoel Ribas também representando a Avenida Manoel Ribas está bem aumentado agora deixa eu segurar aqui guardou passagem ali, vamos passar então quando eu fiz a viagem de Curitiba a Guarapuava era noite, estava bem tranquilo agora que vai estar nos engantados do outro lado lá, do outro lado lá beleza olha o ônibus aí, pinga pinga então aqui seria a Avenida Manoel Ribas saindo sentido lá na BR-277 para ir para o oeste do estado bem devagar aqui, quieta vitória mais um ônibus da Princesa dos Campos mais um ônibus da Princesa dos Campos já chegamos no viaduto da saída da cidade está bem apimentado agora no horário do jogo aqui o tráfego está bem grande tem que tomar bastante cuidado para a gente não bater então à direita aqui seria o sentido da Ponta Grossa, Curitiba o sentido reto aqui que é bloqueado seria o sentido ao norte do estado ele ligaria Campo Morão, Maringá, Londrina mas aqui a edição é feita tanto para o leste quanto para o oeste então vamos para o oeste vamos para o lado de Cascavel vamos para os Guassumo bem devagar aqui então ali esse sentido à frente seria a PR-466 uma rodovia, é para ser uma rodovia estadual ou é federal também, não sei se agora estamos na BR-277 sentido a oeste do estado tem que tomar cuidado porque esse é um trajeto aí que é logo já na frente até radar 60 km por hora aí o radar beleza temos 269 km de chão para percorrer temos 269 km de chão para percorrer logo ali na baixada também tem mais radar e para esperar calçadela segurar ali, 60 km por hora o radar velocidade tranquila, 58, 59 Aqui é uma região de plantação, até a região da Lagoa Seca, montei o pedágio da Lagoa Seca. Um pedágio da Lagoa Seca, montei o outro, até a próxima, até a próxima. Então passando pela região do Lagoa Seca, logo ali na frente já tem o pedágio, é tudo em dimensão reduzida, bem reduzida, a gente chega muito mais rápido nos pontos, nos pontos. Ainda a vida real seria em torno dos 40 minutos mais ou menos de viagem, do tempo real, até um pedágio de Lagoa Seca, da rodoviária de Guarapuava até lá, creio eu que seria mais ou menos em torno desse tempo. Aqui é a rodovia que administra, a concessionária que administra a rodovia é a Eco Cataratas. Agora ali na frente logo já termina a região da plantação. Não tem a direita aqui, mas logo já tem que voltar para a esquerda. Portações de Milha à direita. Podemos entrar à esquerda aqui, Cascavel. Se entrasse à direita aqui, como é bloqueado e tivesse a edição aqui dá acesso ao sudoeste do estado, que seria Francisco Beltrão no Plato Branco, que seria por essa entrada ali. Olha a viatura do estado aí, do estado do Paraná, viatura da Polícia Militar. Vamos segurar um pouco. Estamos passando pelo Rio Cavernoso, onde existe esse modelo de Ponte I. Nós passamos por ele. Faltando 297 km para chegarmos no Cascavel. Vamos lá, até a Natal. 90 km por hora. Velocidade máxima permitida é 90 km por hora. Mas é lógico que tem ônibus que vão usando a 100 km por hora. Outros um pouco a mais, outros um pouco a menos. Aí depende de motorista para motorista e de horário para horário. Às vezes tem motorista que não gosta de correr muito, mas às vezes devido ao horário apertado a gente tem que dar uma acelerada. Ou vice-versa. Às vezes tem motorista que gosta de andar um pouquinho mais rápido. Tem hora que tem que andar um pouco mais devagar. Então tudo depende do horário, circunstância e do próprio motorista. Aliás, no meu caso a gente já está a 104 km por hora. Eu não queria passar de 100 km. Estão chegando na região de Laranjeiras do Sul. Aqui na frente já há a polícia rodoviária de Laranjeiras do Sul. representando, né? Tudo é representativo. O posto da Ipiranga. E logo ali na frente o trevo que seria de acesso à cidade. Cidade Laranjeiras do Sul, mas aqui também ela é só representativa. Então não é uma cidade excessiva. Apenas uma entrada demonstrativa da cidade. Corra de transmissão. Cidade Laranjeira do Sul. Vermelho da Área do Sul. 60 minutos por hora. Vem na rua aqui tranquilo. Aqui já seria uma área de reserva Ali na frente Como é na vida real Esse trecho seria Seria de Nova Laranjeiras Até a próxima hora do Niassum Um trecho bem sinuoso também Muitas coisas perigosas Temos que segurar bem Voltando 120 km Para chegarmos Cascavel Aqui abriu o terceiro espaço para nós aqui Então vamos entrar na terceira faixa Fim de aldeamento indígena Então nós já passamos pelo aldeamento Uma área de reserva Nós temos 2 horas e pelo tempo previsto Era até as 13 e 10 aliás Menos de 2 horas e pouco Agora são 11 e 18 no horário do jogo Então tem que andar um pouquinho mais ligeira Senão não vai se atrasar Fazendo manutenção aí da antena Fazendo manutenção aí da antena Tem um trem ali na esquerda Estamos chegando na região de Guaraniassu Estamos chegando na região de Guaraniassu No estado do Paraná Ou também uma outra cidade Que também é só simbólico a entrada aqui Uma região de plantações Agora aqui também Próximo a Ibema Aqui é a região de Ibema Também mais uma localidade representativa Obras na pista Segura aqui Vai atrasar um pouco a nossa viagem Logo já abre ali Beleza Ali na frente já tem os guarda Que seria da região de Ibema Também Guarda da Polícia Rodoviária Federal Os policia Quarenta e sete quilômetros Vamos chegarmos no pescavel Parcela de empréstimo Segurar quarenta horas por hora Módulo da PRF Módulo da Bima Módulo da PRF Módulo da PRF Módulo da BRF 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 Na verdade, entre esse trecho, na vida real, são quatro praças de pedágio que tem, como aqui é tudo reduzido à distância, então eu deixei só duas praças de pedágio, uma que tem próxima à cidade de Cascavel e a de Lagoa Seca. E entre esse trecho aqui, entre o trecho de Guarapava-Cascavel, claro que tem mais pedágio no modo de mapa, vou segurar aqui, passar bem tranquilo, o máximo é 48 horas, beleza. O horário previsto de chegada é às 13h10, nós já estamos chegando aqui na urbana da cidade de Cascavel. Esta cidade que fica no oeste do estado do Paraná. Aqui seria a entrada da Copavel, na direita aqui, mais um posto da Ipiranga. Aqui seria a entrada do autódromo da cidade, que fica às margens da BR. Autódromo da cidade, radar de 64 por hora. Então aqui já estamos chegando em Cascavel, no estado do Paraná. Próximo aí, um pouco pra frente aí, a Rosa Iguaçu, que faz divisa com o Paraguai, o Brasil com o Paraguai. E agora estamos saindo da BR 277. Agora vamos ali em direção, que seria a Avenida Brasil, da cidade de Cascavel, representando a Avenida Brasil. Vamos chegar com alguns minutos de antecedência. A viagem foi bem tranquila. Então, no vídeo anterior eu fiz uma viagem da rodoviária de Curitiba até a rodoviária de Guarapava. E agora nesse segundo vídeo, para mostrar também a rodoviária de Cascavel. Então, uma viagem de Guarapava a Cascavel com o ônibus da Princesa dos Campos, que vai ser o ônibus da G7 antes da Motoshop. Aqui o arco da Vila do Brasil. Não sei como é que se chama isso lá. Aqui há um parque de exposições, do lado da rodoviária. Vou passar devagar aqui. Então, essa é a nova parte da rodoviária de Cascavel do estado do Paraná. A rodoviária era uma rodoviária do Jugo original, que tinha aqui. E agora eu desediço a modelagem da rodoviária de Cascavel. Vou adicionar no modo de mapa de telnet. Passar aqui, para nós ver qual plataforma que nós vamos entrar. Ficou meio alto. Tudo bem, vamos lá. Vamos seguir aqui. Aqui é o nosso ponto de desembarque dos passageiros. Ficou muito afastado. Eu estou fazendo o teste agora. Ficou meio afastado. Aqui, na verdade, é o primeiro desembarque que eu estou fazendo. Estou testando, já gravando um vídeo. É agora. Então, eu estou um pouco afastado, mas não tem problema. Aqui é a nova rodoviária de Cascavel. É uma viagem excelente. Então, demoremos 4 horas e 32 minutos, o tempo necessário. 284 km percorrido. O horário do Jugo, 13h10. O horário previsto era... Aliás, o horário do Jugo agora é 13h09. O horário previsto era 13h10. Chegamos no horário. Nem mais, nem menos. Um minuto praticamente não conta. Então, beleza. Vou fazer a saída aqui da rodoviária. Como se eu fosse para a garagem aqui da Princesa dos Campos na cidade de Cascavel. Vamos ver aqui. Acho que tem uma entrega de passageiros aqui para onde. Tem uma viagem que dá para contratar. Eu vi ali. Passageiros ali do lado. Então, tem para Foz do Iguaçu. Uma viagem de Cascavel para Foz do Iguaçu. Lembrando que a rodoviária de Foz do Iguaçu também é modelada. Para ficar parecido com a rodoviária de Foz do Iguaçu. Aqui no modo de mapa de Teomé. Então, faltando a única cidade aqui do estado do Paraná. Ainda para ser arrumada a rodoviária da cidade de Ponta Grossa. Eu já comecei a fazer a edição dela. Eu já comecei a fazer a parte da modelagem da rodoviária. Então, em breve vai estar na atualização 8.9 do Teomé. Então, eu vou fazer a saída aqui da rodoviária. Vou testar a saída aqui. Bem tranquilo. Aqui é bem estreitinho. Tem que andar bem devagar. E aí, o parque. Tem que andar bem bem sozinhos. Então é isso aí que eu gostaria de mostrar hoje para os amigos, eu faço o convite para que acompanhe mais vídeos aqui do canal, conheça mais sobre o Mod de Mapa de Teomap, o mapa hoje custa apenas 10 reais, a cada nova atualização do mod é acrescentado mais objetos, é feito uma extensão do território, agora se dirigindo, atualmente eu estou indo para fazer a expansão na própria capital do estado de São Paulo, a cidade de São Paulo. Então, deixa eu só mostrar aqui a parte da frente, esqueci de mostrar aqui um pouquinho melhor a parte da frente da roda de ar, aqui é esse parque, essa montanha-russa e aquela roda gigante é a do Google do American Truck, que agora tem aqui no Mod de Mapa de Teomap. Então é isso aí, até o próximo vídeo aqui no canal do José Gonçalves dos Santos, amigos do Eurotruck Simulator 2.